Aí, até alta velocidade, hein, mano? E aí, filhão? Costa aí, meu. Ah, não vai encostar, rapaziada. Já vi que não vai encostar, mano. Vamos ter que ligar a sirene aqui, ó. Liga atrás, mano. E na pegada. Ih, ele vai entrar, mano. Salve, salve, traus. E hoje nós vamos virar polícia no BNG Drive, mano. O bagulho é louco, tio. Vamos que vamos. Ah, vamos que vamos, né, mano? A galera gosta da câmera de fora, né, mano? E, mano, tem tipo um pinguinho na placa do... Cadê a câmera do xerife, ó? Cadê o meliante? Cadê o caminho certo, mano? Aê, Axé, ó. É o M, mano. Ih, sirene, ok? Vamos dar sirenada na hora de parar ele, né, mano? Aê, até alta velocidade, hein, mano? E aí, filhão? Acosta aí, meu. Ah, não vai encostar, rapaziada. Já vi que não vai encostar, mano. Vamos ter que ligar a sirene aqui, ó. Liga atrás, mano. E na pegada. Ih, ele vai entrar, mano. Puta, velho. Aí, rapaziada, acabei de receber um chamado aqui, mano. Onde tem um carro vermelho. Andando na contramão. Fazendo umas barbaridades aí na rodovia e tal, mano. Então... Aqui na estrada, né, velho? A estrada tá vazia, não tem muita gente, mano. Vamos ver se a gente acha o meliante. Pra dar, mano, voz de parada aí. Ver se tá tudo bem com o carro dele, beleza, mano? Vou dar uma acelerada aqui porque, pelo chamado, falaram que ele tava ali na frente, mano. Eu não tô achando nada. Eu não tô vendo ninguém, mano. Ainda não avistei o carro dele, mano. Opa! Acho que é... Acho que é nosso meliante ali na frente, hein, mano? Ó. Vou ligar só a sirene. Não vou ligar a sirene. Só vou ligar aqui, ó. As luzes de alerta, mano. Ó. Ele já viu que eu liguei a luz de alerta. Ele já entrou, mano. Ó. E carro automático também ninguém merece, né, mano? Eu vou falar com o DP aí, ó. Aí, ó. Pegamos, hein. E aí, meliante? Encosta o carro aí, mano. Vai. Para. Para. Para, tio. Para. Não vai dar fuga, não, mano. Ha. Tô falando, mano. O bagulho é louco, tio. O que nós é, mano? O bagulho é louco, tio. Agora vamos pra outro, mano. Ó. Vamos pegar esse aqui, ó. West Coast, mano. Opa. Que essa viatura aqui anda mais, hein, mano. Mas, ó. O cara já tá ali na frente. Vamos pra viatura. Vamos pra câmera de dentro, mano. É daquele jeito. Ai, o que que eu fiz? Pera aí. Não, mano. Agora sim, ó. Ih, mano. O cara não vai parar, não, velho. Ó. E eu rodei. Ah. Agora eu fiquei com raiva, hein, mano. Peguei. Ele já tá acelerando, mano. Eu já vou ligar a luz de alerta aqui, ó. Carro automático, mano. Ah, ninguém merece. Olha ele aí, ó. O que você tá aí, mano? Só quero trocar ideia. Ai, vai rodar. Vai rodar nada. Segura. Acho que ele vai parar, hein, rapaziada, ó. Vai nada, hein, mano. É fuga mesmo, mano. Evocionar reforço aqui, ó. Ah, mano. Mano, falta câmbio, velho. Vou ter que rodar ele, mano. E aí, meu amigo? Puta, tamo na cidade, hein, mano? E aí, meu amigo? Pode ir parando. Pode parar. Para, para, para. Isso aqui, né, já... Ah, aqui, ó. Nós já não pegamos isso aqui ainda, mano. Ih, a suspeita avistada, hein, mano, ó. Ah, já veio ele lá na frente, ó. Vou para a câmera de dentro aqui, rapaziada. Porque essa câmera de fora aqui não dá, não, mano. Nossa, ele tá de caminhoné, mano. Ele tá de van, mano. Acosta aí, irmã Eliane. Ih, ele não vai encostar não, rapaziada. Aí, ó. Vamos ter que rodar ele, né, mano? É o único jeito, mano. E aí? Para que fugir, tá vendo? Estava destruindo seu carro? Estava devendo nada, mano. Vou dar mais uma chance para esse cara aí, ó, mano. Vamos na câmera de fora agora? Vamos ver se... Ó, já vimos ele lá na frente já, hein, mano. Nossa, não vi a turma aqui dar um pulo, tio. Ai, eu desço a câmera, ó, mano. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O cara não quer parar, central? E aí? E aí? Ih, o cara tá bêbado. Motorista embriagado, central. Mano, eu vou ter que rodar ele, né, mano? Acosta aí, filhão. Não vai parar? É a última vez. Ele vai parar, rapaziada. Eu vou ter que jogar ele para o mato, mano. Infelizmente... Ai, mano. Ai, ó. Ele acabou com a criatura, velho. Necessito reforços. Reforços. O cara bateu sozinho, mano. Olha lá, o cara bateu, mano. Vamos mais uma vez na câmera ali fora. Mas dessa vez eu não vou pegar leve, não, mano. Eu já vou daquele jeito, mano. E a última aí para finalizar, hein, mano. Vai ser daquele jeito, mano. Eu vou dar aquele pulo maroto aqui, ó. Segura, cavalinho. Só vir na calçada aqui, ó. Esse jogo aqui tem que tomar cuidado que fura os pneus. Só vir na calçada, mano. Vai ser imboe, mano. Olha, fechou nós, mano. Agora virou perseguição, mesmo. Agora eu fiquei bravo, tio. Agora eu vou te jogar é longe, mano. E aí, filhão. E aí, filhão. Já era, mano. Acabou para você, velho. Tem uma aqui da hora também, ó. Free run, não. Eu sou o maior noob, mano. Aqui, ó. Esse aqui é do carro velho, mano. Spec Patrol. Olha que louco. Já vi o suspeito, hein, mano. Ele entrou aqui. Olha ele ali, ó. Tá um senhorzinho de parada, né, mano. Ih, é fuga, mano. É fuga. Outro carro podia ser, mano, um manual, né, velho. É central. Não quer parar não, central. É fuga. Ah, o carro deve ser roubado, mano. O maior carrão, velho. Acosta aí, mano. Acosta aí, encosta aí, encosta aí, encosta aí. Ih, mano. Esse aqui já é o seguinte, mano. É um carro velho da época de 62, ó. Tá vendo? A gente avistou um cara meio suspeito ali, mano. Aí a ordem veio de parada. A gente vai atrás dele. Faz um anda, hein, ó. Motorzão. Só que o cara tá andando devagar, tá, velho? Então, mano, a gente não pode chegar já afoito. A não ser que ele, mano, comece a empreender fuga, né, mano. A gente vem aqui, ó. Dá só um alertinho de parada. O cara já não obedeceu, mano. Aí a gente só liga a luzinha. Como os caras faziam na época, ó. Só que o Meliante agora já começou a fugir, ó. Então, mano... Tem que ver se não tem vítima no carro, né, mano, ó. Só faz acompanhamento tático, mano. Tem que esperar a melhor oportunidade pra tá parando o cara, velho. Se não... Vai os dois pra vala, mano. Tem que... Tem que proteger a integridade da viatura também, né, mano. Nossa, mano. Acabou com o carro do cara, velho. Você tá bem, mano? Aí, vocês viram que não foi culpa minha, né, mano? Bom, vamos dar um rolezinho na praia, maroto. É, porque depois desse dia estressante de policial, o bagulho é louco, né, mano. Tá tipo uma... Mano, tipo uma quebrada, né? Que sinistro. Parece aquelas quebradas na praia, né, mano? Quando a gente vai dar um rolê. Tá no Guarujá, mano. Ixi, bati, mano. Deixa eu ir pra câmera que eu gosto aqui, porque o bagulho é louco, mano. Ó. Parece no Riviera, mano. Daqui a pouco nós vamos sair na praia, velho. Olha aí, o que eu falei, ó. Olha o que a gente encontrou ali, ó. Ah, praia, moleque, ó. Isso, vou fazer bosta, né? Ou não? Ó. Ah. Tô falando, mano. É que é igual Riviera. Deixa eu ir pra câmera de fora aqui pra eu aproveitar essa vista, ó. Que praia da hora, mano. Vou dar uma arrumada no carro aqui, né, ó. Não arrumar o carro nada. Vamos de ré ali, ó. Vamos ver se tem alguma coisa ali, não. Ih, já era. Morreu. Entrou na água, mano. O veículo virou, mano. Ó o motone ali, ó. Foi pra pica. Bom, meus brothers, foi isso. Né, mano? Estamos aí. O que é isso aqui? Ah, Educa. Vamos aí com dois mil e duzentos inscritos aí. Daqui sete dias o canal vai fazer três meses de vida aí, mano. Ih, o bagulho tá louco, hein, mano. Tá rodando legal. Tô gostando das visualizações aí da rapaziada, né, mano. Sei que eu não tô gostando muito do Resident Evil aí, mano. Mas eu vou continuar trazendo. Mas o canal é focado em jogo, né, mano. As detecções automáticas aí, ó. Mas o canal é focado em jogo, né, mano. E é daquele jeito, né, velho. É focado em carros, motores. E, pá, não tem muito o que fazer. Não tem muito mistério, né, beleza? Mas vamos aqui pro Salve os Marotos. Perguntas e respostas. E, mano, no próximo vídeo, velho, eu vou falar pra vocês aí o que tá pegando com a beta, mano. Porque a beta muito mod parou de funcionar. Inclusive o improve aí. Pra você que tem, né, mano, um PC mais fraco, velho. Que não passa aí dos vinte FPS. Não joga na beta, mano. Porque sem o improve, velho, você vai jogar, mano. Só vai te dar raiva e você vai pegar a raiva do jogo, beleza? De Nagalo. É, esse cara é muito engraçado. Queria salve pra vocês. Chava, queriana. Obrigado, Dina. Sem palavras. Já tá sem o comentário aqui, ó. Chava, queriana. Seria muito tempo da hora se tivesse lombada, mano. Logo mais vai ter, né. O Eric Gamerex. Voltei. Até que enfim, hein, moleque. Lux Driver. Voltei também. Olha, mano. Vocês estavam juntinhos? É, tá estranho isso aí, hein, mano. Felipe BR. Só um pedido maluco, mano. Não sei o que não. Faz o mod de supercharge. Já fiz, mano. Te mandei aí o link, mano. É nóis. Canal Caramelados, né. Faz um vídeo de como fazer os mods. Aí. Essa missão aí vai ser do Eric Gamerex, mano. Quando ele bater 200 inscritos no canal dele, ele vai fazer. Porque, mano, eu não tenho muita paciência pra fazer esses tutorial, não. Eu gosto de pilotar. E eu fico batendo muito a cabeça pra criar os mods, mano. Não é um negócio que dá pra mim explicando e fazendo, entendeu. Eu vou fazendo e vou testando. Vou fazendo e vou testando. Se eu fosse perito, mano. Aí eu até fazia. Beleza, canal? Mas tamo junto, mano. O Cleiton Silva. Saudade do flertar. E se eu sou burro. Sou burro. Entendi nada. Skinner, né, mano. É... 15h47 eu achando que o carro é volto também. Eu achei que ia arrancar o escapamento porque eu já tinha feito o teste antes, mano. Mas não aconteceu nada, né. Beleza, Sousa? Que ele só vem pra você no Big Game. Libera o download pra lombada. Não é uma lombada, ô animal. É um... É as tábuas, mano. Eu te mandei aí, ó. Acho que eu te mandei aí, ó. Te mandei o link das tábuas aí. Só põe lá, mano. Que vira uma lombadinha por enquanto, beleza? O Lorde Pro, mano. Você é louco. O carro do mecânico tá chave, mano. Tá quase nos 2 mil. Mano, esse YouTube é muito troll, velho. Porque nós já botemos 2 mil e cara era descrito aí. Mas aí ele vai... Ele vai... Ele vai atualizando, né, mano. Mas tá valendo. Tá bom pra caramba, mano. Tamo junto. O Alan Crazy Gamer parece ter um gato na caixa de marcha, né, mano. É... Parece. Mas não tem, mano. Tem uma caixa de marcha. Como fala bosta esse Alan, mano. Crash Gameplay, né, mano. Tá difícil achar esses malucos nessa cidade agora, tá, velho. Que a atualização, o bagulho ficou louco, né, mano. Matheus, aquele salve pra você, mano. O LBR, aquele salve pra você também, mano. Vitor Hugo de Assis, aquele... Aquela mexida da manota na piscina. Quem nunca, né, mano. O JJ, mano. O teu save é demais, mano. Tamo junto, ó. Até que enfim alguém agradeceu o JJ. Sem palavra, né, mano. Porque o outro lá, mano, veio falar bosta do meu save, mano. É, seu save é bom, mas podia tá melhor. Aí fui ver os vídeos dele. Ele grava os vídeos com o meu save, né, mano. É, vai entender, né, mano. O cara é haterzinho, gosta de criticar, mano. É foda, né, mano. É uns bagulhos aqui, mano. É, mas já vai tomar um ban aqui. Igual o Gamito. Gamitão, ó. Gamito, foi ban te conhecer. Eu pedi pra você parar de pedir divulgação no canal. Pode ver que seu comentário não tá aqui. E você não tem acesso mais aos meus vídeos, beleza? Eu te pedi com uma pura educação. Você não atendeu. Eu caguei pra like. Eu caguei pra inscrito, mano. Eu caguei pra isso. Eu sou gamer, brother. Eu não sou youtuber. Então, mano, para de pedir divulgação. O salve isso aqui é o bagulho que eu me divirto com a rapaziada, mano. Certo? Então já fica de aviso aí pra todo mundo, mano. Vai ficar pedindo divulgação. Eu vou excluir do canal, sim, mano. Porque eu não tô nem aí pra número de inscritos. Eu sou gamer, mano. Eu não sou youtuber. Eu sou... Na verdade mesmo, mano. Eu sou customizador, beleza? Sou customizador e lutador na vida real. Aqui, mano. Eu sou gamer e, mano... Não, não, não... Quer... Mano, tem a parte de canal aí que é de divulgação. Vai lá e faz divulgação com os canais, tio. Quer divulgação? Traz conteúdo bom que eu faço de graça, mano. Eu não cobro nada de ninguém. Pelo contrário, meu canal nem é monetizado. O YouTube não para de encher meu saco aqui para monetizar. Os manos já vieram me falar que, mano... Eu tenho pelo menos aí, acho que 100, 200 dólares por mês. E eu não quero dinheiro do YouTube, mano. Eu quero isso aqui, ó. Beleza? Mateus Gamer de novo, né, mano? Eu já morri por causa desse portão, né? Quem nunca? Pedro Lemuel Vasconcelos, né, mano? Centésimo da like. Da hora, mano. Obrigado pelo like, mano. Você só fortalece muito. E traz só o galera da hora aí pra, mano... Pra fortalecer. E outra, né, mano? Você tá dando like, você tá concorrendo a jogo. Porque eu tô dando jogo a rodo pra rapaziada, beleza? É... Mateus falando bosta sempre, né, mano? Gleber Holler. Salve, Alemão. Rumo aos dois mil. Chegamos, mano. Aquele jeito. Tamo junto. Vitor Hugo e Assis. Esse flat é pancadão das ideias. Aí ele não bate bem, mas agora ele tá gente boa, viu, mano? Arca pode. Faz o mod de lombada, mano. Tamo fazendo, velho. A física já tem, só não tem aparência, mano. FJ aqui, ó. Alemão, sou novo no seu canal, mano. Adoro esse jogo. Seus vídeos são muito top. Parabéns pelo trabalho. Essa luz vermelha que você comenta, né, mano? É... É o da alternadora. Eu tô ligado, mano. Eu sou customizador. Se é novo no canal, você não tá sabendo. Mas assim, eu sou praticamente um mecânico, brother. Eu que desmonto e monto meus carros. Tenho aí uma... Tenho uma... A atualização, tá ligado? E, mano, o que me dá raiva nessa luzinha aí é porque, mano, o alternador tá... O alternador tá bom, né? Só que eu descobri o problema, mano. O problema, mano, é o... Puta, no vídeo de Messa Mercada eu vou mostrar pra vocês aí o que vocês têm que trocar por causa da atualização. Beleza, beleza? Renan Garcia... Ah, mas aí, se vocês quiserem ver antes, vai lá no vídeo do Ronaldinho DH que ele já mostrou. Beleza, beleza? Renan Garcia... Esse espio do Turbo é top demais. Ah, obrigado, moleque. Sem palavra. Canal Cássio sabe quilometragem, quando você vai fazer o sorteio? Mano, a hora que eu quiser, mano. Tá ligado? Eu tô dando... Presente não se cobra, meu brother. Presente se espera, tá ligado? É daquele jeito, mano. O bagulho é 360 conto, não é R$2,00, não, mano. Então, eu tô... Já dei quatro aí, de vez em quando eu vou e solto, mano. Mas se ficar me cobrando, eu paro de dar prêmio, mano. Não tô dando... Eu tô dando brinde, eu tô dando presente, mano. Não tô nem colocando meta de inscrito, velho. Os caras aí pedem tudo. Ah, eu quero meta de like, eu quero meta de inscrito. Eu não tô pedindo meta de porra nenhuma, mano. Eu tô pegando e dando do jogo. Eu tô aqui, bamba, solta um jogo, entendeu? Então, não me cobre, mano. Não me cobre. Quanto mais cobrar, mais eu demoro pra soltar, velho. É minha diversão, mano. Não é meu trabalho, beleza, irmão? Nós tamo junto, Carlos. Com o Carol Castro. É nóis, mano. Eu só tô avisando, porque eu já falei em outros vídeos aí, mano. Daqui a pouco tá todo mundo me cobrando. Aí eu vou mandar todo mundo pra aquele lugar. FJ, se puder mandar o link pra baixar o turbo. É, já mandei. Tá ligado, o bagulho é louco, né, mano? É, depósito no mecânico. É isso mesmo, depósito no mecânico. Let's play, aquele like. Da hora, mano. E aí, tá curtindo o save, mano? Tomara que sim. Mas ele podia tá melhor, né? Mateus Vlog, salve, alemão. É nóis, mano. Antônio Castro, salve, seu troll. Tamo junto. Nomegamer, né, mano? Valeu, muito top. É nóis. É isso mesmo, rapaziada. Vou ficando por aqui mais tarde. Tem um vídeo mais outro dia, mas seu mercado hoje eu reformei o Satsuma inteiro. Então fica ligado aí. É... O que mais que eu ia falar? Eu ia falar que eu fui, mano.